Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Novidade aí de publicidade sobre os canais, se você quiser divulgar seu canal, tá certo? Se você entrar em contato, tem lá o sobre, lá tem todas as minhas redes sociais e meu número no whatsapp que pode mandar mensagem que eu vou atender com muito amor e carinho, tá certo? Que é 1192815789, pra você quiser divulgar seu canal, sua empresa, é só entrar em contato, tá certo? Bom galera, e a gente vai falar da Dona Rúbia, né? E sobre o vizinho que anda desconfiado da Dona Rúbia que caguetou, né? Que o vizinho acusa a Dona Rúbia de caguetar dele jogar lixo na lixeira sem a sacola, né? E tá dando a maior treta aí sobre esse vizinho e a Dona Rúbia, né? Ela abriu o vídeo contando também o meu amigo Kleber Ruf, né? Fez um vídeo resenhando, né? E também, né? Dar os parabéns à Ritinha Góes, né? Que voltou com a sua resenha, né? Que ela continue com a sua resenha, né? Continue fazendo sempre seus vídeos, né? Ela toda maravilhosa, né? Simpática, que a Ritinha Góes, né? Sempre alegre nas suas resenhas, né? E a resenha sadia, galera. A resenha da Ritinha Góes é um canal muito bom. Ritinha Góes, vocês vão gostar e não vai se arrepender do canal Ritinha Góes, que é maravilhoso, né? Um canal que já tem 38 mil inscritos, né? E é sucesso, né? No seu canal, nas suas visualizações também do canal Kleber Ruf, né? Um canal muito bom também de resenhas, né? E vários outros canais muito bons aqui do YouTube, tá certo? E o vizinho ficou muito brabo, né? Ficou muito brabo. Anda meio desconfiado que a Dona Rúbia aí caguetou dela ter jogado, dele ter jogado do lixo, na lata do lixo, sem a sacola, né? E ele anda desconfiado, né? Que foi a Dona Rúbia que caguetou na portaria, na administração do condomínio, né? A gente não deve acusar ninguém, né? A gente não deve acusar ninguém e nem apontar o dedo, né, galera? O que é que vocês acham, né? Eu acho que a Dona Rúbia não iria fazer isso, né? De pegar, né? E entregar o vizinho pra administração, entregar na portaria, né? Para poder prejudicar ninguém. Eu acredito que a Dona Rúbia não ia fazer isso, a Dona Rúbia é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa abençoada, né? Por Deus, né? E eu acredito que jamais a Dona Rúbia iria fazer isso, né? De entregar qualquer vizinho, né? Por alguma coisa que esteja fazendo de errado, jamais eu acho que a Dona Rúbia iria fazer isso, né? Eu acredito que não, né? Que Dona Rúbia é uma pessoa maravilhosa, é uma mulher muito boa, né? Gosto muito da Dona Rúbia. A gente sempre está conversando no WhatsApp, né? E não vejo maldade em Dona Rúbia, né? Não vejo maldade em Dona Rúbia. Pode ter sido outro vizinho, né? Que caguetou, né? Que falou alguma coisa, né? Mas eu descarto e desacredito, né? Na possibilidade de a Dona Rúbia ir lá na portaria, na administração, entregar o vizinho. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Se vocês acharem ao contrário, deixarem nos comentários, né? Pois eu não acredito, né? Jamais a Dona Rúbia iria fazer isso, né? E dar os meus parabéns também à Ritinha Góes, que ela voltou com tudo no seu canal, né? Que ela volta com as suas resenhas, com os seus vários vídeos. De resenhas, igual aqui o canal Adriano Araújo, né? Fala de vários assuntos, né? Notícias, resenhas, comentário sobre política. Tá certo? O canal Adriano Araújo aqui é diversificado, né? É de notícias, resenhas e tudo muito mais, né? E meus parabéns, né? Pela volta dela, né? No canal dela, que ela deu uma sumida, tava meio pra baixo, né? Eu não sei por que tanta tristeza, né? Da Ritinha Góes, mas é uma pessoa muito bacana e a galera, né? O povão, tanto do YouTube e as pessoas, né? Gosta muito da Ritinha Góes, né? E aí, galera? O que é que vocês acham? Vocês acham que a Dona Rúbia ia fazer isso que aguentar o vizinho? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, na minha opinião, jamais a Dona Rúbia ia fazer isso e entregar o vizinho. O que é que vocês acham? Comente aí abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Olá a todos do canal, Adriano Araújo. Bom, galera, aqui eu vim apresentar um canal muito bom, né? É um canal sobre finanças, né? É um canal muito bom, você que quer colocar seu dinheiro na poupança, né? Tem um canal muito bom que eu vou indicar aqui pra vocês, tá certo? É Realizando Sonhos com Investimento, tá certo? Um canal maravilhoso do meu amigo Robert Val, tá certo? Você aí quer investir na Bolsa de Valores, né? Quer fazer seu investimento, vá nesse canal maravilhoso que é muito bom, o canal Realizando Sonhos com Investimentos, né? O Robert Val Sacramento, tá certo? É um canal muito bom, onde você vai aprender a fazer seus investimentos, né? Nas suas finanças, né? Na sua poupança. Enfim, é um canal maravilhoso que vocês vão gostar e não vai se arrepender nesse canal Realizando Sonhos com Investimento. Vale muito a pena, galera. Vale muito a pena você se inscrever, deixar sua mensagem, tirar suas dúvidas sobre o canal Realizando Sonhos com Investimentos por Robert Val Sacramento, tá certo? Vá lá, dessa força, dê esse apoio, tá bom? Olha aquele abraço a todos vocês. Olá a todos do canal Adriano Araújo, seja todos bem-vindo. Bom, galera, eu vou apresentar um canal muito bom, né? Que é o canal Lago e Quintal, tá certo? É um canal muito bom, que fala de roças, né? É um canal diversos, tá certo? É um canal muito bom. Vá lá, se inscreva, dê seu like, dê seus comentários, comentários, né? Que fala sobre culinária, fala sobre pesca, né? É um canal maravilhoso, né? Um canal muito top, o canal Lago e Quintal, tá certo? Vale a pena você ir lá, se inscrever, deixar o like, deixar seus comentários, né? Vídeos variados que fala sobre roça, culinária e também pesca, né? Do meu amigo Lago e Quintal, do meu amigo Marcos, que tem esse canal maravilhoso, tá certo? Vá lá, dê essa moral, se você quiser divulgar seu canal, entre em contato com Adriano Araújo no zap, nas redes sociais, tá certo? É 011-982-815789, tá certo? Ou Adriano Araújo nas suas redes sociais, que vai encontrar nas suas redes sociais, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima publicidade, se Deus quiser. Olha aquele abraço.